Tá bem? Então vamos lá. Morfologia é o estudo da formação das palavras, tá? Então a gente vai ver primeiro quais são os menores pedacinhos em que a gente consegue dividir as palavras da língua portuguesa, né? Como se a gente tivesse quebrando um lego e depois a gente vai juntar tudo de novo e ver de quais jeitos a gente consegue juntar esses pedacinhos, tá? Todas essas coisas vão ter nomes difíceis, então é um assunto que a gente tem que revisar com uma certa frequência, não por ele ser difícil, mas basicamente pelos termos que são um pouco complicados, tá? Então o primeiro nome que a gente tem para saber é morfema, né? É parecido com um fonema que vocês podem estar mais acostumados, mas é bem diferente, tá? O morfema é a unidade mínima da palavra que tem um significado, tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu quero falar para vocês, ai, o meu gato subiu no telhado, tá? E aí eu vou mandar uma mensagem no ato para vocês dizendo isso, só que aí eu tô com um problema no teclado e aí eu escrevo que o meu gato, sem o o, subiu no telhado. Vocês ainda vão entender o que eu tô querendo dizer, por quê? Porque esse gato, mesmo sem a vogal final, é o meu morfema, ele é a unidade mínima da palavra gato que tem um significado, mesmo que não seja a palavra completa. Deu para entender? E aí a gente vai ter dois tipos de morfema, um que a gente chama de morfema lexical e o outro que a gente chama de morfema gramatical. O morfema lexical tem um nome um pouco melhor, que aí vocês talvez já estejam mais habituatis também, que é radical, tá? Radical vem de raiz, tá? Por isso que a gente chama assim, que é um conceito pertencente à realidade que tem significado concreto. Ou seja, o que isso quer dizer? Ah, concreto é só o que eu consigo pegar? Não, por exemplo, se eu falo fantasma para vocês, mesmo que vocês não consigam pegar um fantasma, vocês conseguem criar uma ideia na cabeça de vocês, né? Isso é o conceito pertencente à realidade, é algo que nos permite criar uma imagem, tá? Quando essa palavra é dita. Então ali eu tenho o radical ou morfema lexical flor. E aí de flor eu vou ter várias palavras, eu vou ter a flor em si, vou ter floral, vou ter florista, floresta, floreira, tá? Então o radical, né, que é a raiz da palavra, justamente por ser a raiz se manter intacta em todas elas, tá? E aí a gente vai simplesmente acrescentando aqueles pedacinhos no final, que depois a gente vai descobrir o que que eles são também, né? Por enquanto a gente vai chamar esses pedacinhos no final, independente do que eles forem, do significado que eles atribuam para a palavra, de morfema gramatical, tá? E aí o que que eles vão fazer? Eles vão indicar uma categoria que é estabelecida dentro da palavra. Como assim? A flor nos deu o significado concreto na realidade, mas eu quero saber o que de flor, né? Qual é a relação do que eu tô falando com flor? Então se eu falo floral, eu sei que eu tô falando de um composto de flores, independente se é um perfume floral, que vai ser um perfume de flores, se é um vestido floral, que vai ser um vestido de flores, essa terminação mal vai me dar justamente esse, essa condição, né? Enquanto a flor dá o significado. Aí florista, eu já tô dando a entender que é alguém que trabalha com flores, então sempre que eu colocar a terminação isto no final de uma palavra, eu vou ter a indicação de profissão, então eu vou ter flor, florista, bar, barista, massagem, massagista, tá? E assim por diante. Então a gente vai ter duas partes principais na palavra. O radical, que vai nos dar a ideia, a imagem da palavra, o conceito pertencente à realidade, e o morfema gramatical, que ele vai indicar a categoria, tá? Porque flor eu poderia colocar mil sufixos, né? Que é quando a gente adiciona alguma coisa no final e ter mil conceitos diferentes, mil significados diferentes, né? Uma florista não é a mesma coisa que uma floresta, mesmo que só mude uma letra. Então é por isso que a gente também precisa desses morfemas gramaticais, tá? Agora dentro dos morfemas gramaticais a gente vai ter muitas coisas diferentes. A primeira delas a gente chama de desinência, tá? E aí a gente vai ter as desinências nominais e as desinências verbais. Qual é a diferença entre elas? As verbais vão ir nos verbos e as nominais vão ir em todo o resto, tá? Então não é nominal porque é de nome de pessoa, é nominal porque é de não-verbo, tá? Então as desinências nominais são os elementos da palavra, fora a raiz, né? Que vão nos indicar o gênero, masculino e feminino, e o número, singular e plural, tá? A gente fala número, mas não vai ter uma diferença, por exemplo, se o número for dois ou se o número for um milhão. É só singular e plural. Então ali eu tenho a palavra meninas, tá? E aí se a gente decompõe essa palavra, a gente vai ver que tem uma parte dela que não muda, independente das variações que eu fizer, então se eu falo menino, menina, meninas, meninos, meninada, meninice, sempre aquele menin vai tá ali. Então se ele sempre tá ali, ele é o radical da palavra. Fora o radical, a gente vai ter as desinências, que ali vai ser o as. Nesse as tem uma parte dele que vai me dizer o gênero, que é o a, e uma parte que vai me dizer o número, que é o s. Tá, e se não tiver o s? Bom, se não tem o s, ainda assim eu sei o número, só que aí o número é zero, é singular, né? É um. O singular é um, não é zero. Que a gente chama na faculdade de desinência zero, mas não precisam saber essa parte, tá? Vocês conseguem enxergar que o a vai indicar feminino, o s vai indicar plural, e a ausência de s indicaria um singular, tá? Mas não é sempre que o a vai indicar feminino e não é sempre que o s vai indicar plural. Por quê? Porque a gente tem as desinências verbais, e verbo não tem feminino e masculino, e verbo tem um singular e plural plural diferente, né? Então, nas desinências verbais, em vez da gente ter gênero e número, a gente vai ter pessoa, né? Que é primeira, segunda e terceira pessoa, que nem a gente vê nos pronomes. A gente vai ter número, e aí sim, singular e plural, né? A gente vai ter o eu, que é a primeira pessoa do singular, e o nós, que é a primeira pessoa do plural. E assim por diante, a gente vai ter o tempo, ou seja, se é pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, presente do indicativo, futuro do pretérito, futuro do presente, e o modo, se a gente vai ter o modo indicativo, modo subjuntivo ou modo imperativo, tá? Tudo isso a gente vai descobrir com três ou quatro letras. Então, ali a gente pega o estudavas, tá? Aí eu vou pensar estudavas, vou conjugar o verbo eu estudo, tu estuda, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Bom, o que que não mudou? O estúdio, tá? Então, se o estúdio não mudou, ele também é a minha raiz. Alguns verbos não têm raiz? Alguns verbos não têm raiz. Tentem achar a raiz do verbo ser que vocês vão passar a vida inteira procurando, não tem, né? Aí a gente chama eles de verbos irregulares. Mas, como eu não vim fazer vocês sofrerem, aqui a gente pega um verbo bonitinho, regular, que dá para analisar bem. Tá? Então, a nossa raiz é o estúdio, o que nos deixa como avas, tá? A gente sempre vai ter uma vogal depois da raiz de um verbo. E essa vogal, independente de ser a, de ser o, de ser, de ser, ela não vai designar gênero. A gente vai chamá-la de vogal temática, tá? Qual é a função de uma vogal temática? Basicamente, impedir que uma palavra termine numa consoante impronunciável ou ligar uma parte da palavra à outra, tá? Então, elas existem basicamente para facilitar nossa vida, né? Não é uma função propriamente gramatical. Tudo bem. Depois da vogal temática, a gente vai ter o vá. Só olhando para ele assim, ele pode parecer meio vazio. Não, ele pode parecer meio sem sentido, né? Tá, vá, o que vá quer dizer. Mas, se a gente pensa em vários verbos com vá, a gente vai pensar, bom, estudava, cantava, lavava. Tudo isso dá uma indicação, né, primeiro, de passado, tá? Então, se é passado, é pretérito. Isso a gente já sabe. Só que o vá, ele também dá uma ideia de ação inconcluído, né? Tem uma diferença entre dizer, eu lavei a roupa e eu lavava a roupa. Se eu digo que eu lavava a roupa, dá a entender que aconteceu alguma coisa que me fez parar de lavar a roupa, ou não sei o quê. Então, essa ideia de inconclusão, de ação que parou no meio, é o que a gente chama de pretérito imperfeito, tá? Porque é como se ele fosse interrompido, imperfeito de interrompido. Então, só o vá já nos diz o modo, que é indicativo. Por que que é indicativo? Porque a gente só tem pretérito imperfeito no modo indicativo, tá? Então, o vá já nos entrega tudo isso. Só que sobrou um S. E aí, o que esse S vai nos dizer? O que falta? Falta a gente saber o número e falta saber a pessoa, tá? Então, eu vou dizer, eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. O único que se encaixou nesse S final era o tu. E o tu é a segunda pessoa do singular, então o S vai ser a nossa desinência número pessoal. Porque indica o número e indica a pessoa. Parece bastante coisa, sim, mas não é tão difícil, tá gente? Eu juro. Uma coisa importante que vocês têm que saber sobre as desinências é que elas não modificam o sentido da palavra e nem a classe gramatical dela, tá? Como assim? Vocês concordam comigo que menino, menina, meninos, 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 meninões, meninonas são palavras diferentes, mas todas são substantivas, né? Todas estão na mesma classe gramatical e todas indicam basicamente a mesma coisa, que seriam jovens, né? A gente altera, assim, o tamanho, o gênero e o número, talvez. Mas não modifica propriamente o sentido. E o estudavas é a mesma coisa, né? Eu posso ter estudei, estudou, estudássemos, né? No subjuntivo. Todos eles são verbos, então eu mantenho a classe gramatical e mantenho o sentido, né? De indicar a ação de estudo, né? Mesmo que mude o tempo, mesmo que mude a pessoa. Tudo bem? Por que eu tenho que reforçar isso? Porque tem outras coisas que a gente vai grudar nas palavras que aí sim vão modificar o sentido e podem modificar a classe gramatical. Tá? Cenas dos próximos capítulos que chegam agora. A gente tem outros tipos de morfema, além das desinências, que são os afixos. E aí os afixos, assim como as desinências, são divididos em duas categorias. Mas aqui é um pouco mais fácil. Vocês já devem ter ouvido falar em prefixo e sufixo. Sufixo não entrega muita coisa no nome, mas o pré tem aquele pré, de pré-pago, de pré-histórico, que indica antes, né? Mas antes do quê? Se a única coisa que não muda na nossa palavra é o radical, Então, o que é pré-fixo, está antes do que é fixo na palavra, é o que vem antes do radical. Então, tudo que a gente cola à esquerda do radical, a gente vai chamar de prefixo. Ali a gente tem feliz e terrâneo, que é uma palavra que não existe. Mas a gente acrescenta infeliz e subterrâneo. Entre feliz e infeliz, a gente tem uma mudança radical de sentido. O radical não é a ver com outro radical, o radical é violento. Uma mudança radical de sentido, vai para o exato oposto. Assim como o subterrâneo. O terrâneo indica que ele ia na terra e o subterrâneo embaixo da terra. Então, o prefixo vai modificar o sentido da palavra, né? Muitas vezes, na palavra prefixo, o prefixo é pré. Sim. Tanto o pré é prefixo, quanto o a de afixo é prefixo. Quanto o su de sufixo é um prefixo. E nenhuma delas tem sufixo. Aí, o sufixo, né? Se o prefixo é o que a gente bota antes do radical, o sufixo é o que a gente bota depois, tá? Então, felizmente, jornalismo. A gente tem os radicais feliz e jornal, e a gente acrescenta coisas depois. Tem diferença de feliz para felizmente? Sim. A gente vai dizer que uma pessoa está feliz, ou que felizmente algo aconteceu. A gente não fala que, ai, fulano está felizmente hoje. Só se disser, ai, fulano está felizmente atrasado, né? Mas aí é uma condição para uma situação, não para uma pessoa, né? Por isso que felizmente é um adverbo e feliz é um adjetivo, tá? Jornal é um substantivo. Jornalismo também. E isso quer dizer o quê? Que o sufixo pode modificar o sentido e pode modificar a classe gramatical, tá? O pode quer dizer justamente que não é obrigatório, que nem vocês viram. No primeiro caso, a gente teve mudança de classe gramatical, mas no segundo não teve, tá? Tranquilo, gente? Essa parte aqui é a mais fácil, que é das desinências, eu acho, pelo menos. A vogal temática, que a gente já tinha conversado um pouquinho antes, ela se gruda no radical para permitir o acréscimo de afixos, tá? Então, pensem se vocês estão construindo uma casa, a gente vai ter vários tijolos, né? Que seriam as partezinhas da palavra que a gente vai encaixar, mas a gente não pode simplesmente empilhar os tijolos e pensar, bom, esta é a minha casa. Deve ter sido isso que um dos três porquinhos fez e a gente viu que não funcionou. Então, a gente precisa colocar cimento no meio para grudar um tijolo no outro, que seria a vogal temática, tá? A gente tem três vogais temáticas para os nomes, ou seja, para as palavras que não são verbos, né? O A, o E e o O. Então, pedras, parede e garimpo. Tanto eu posso colocar afixos depois, né? Que nem no caso de pedras, eu vou ter aquela desinência de número ali, quanto eu posso não colocar, que é o caso de parede e garimpo. Ah, então, para que precisa a vogal temática se não tem nada depois? Para a gente não ficar falando parede ou garimpo, aí não sei se vocês, tipo, estão acostumados com português e portugal, mas parece que eles ignoram as vogais temáticas, porque eles param a palavra um pouco antes, assim, na consoante. E eu prefiro o nosso jeito, então eu acho elas bem úteis, tá? E a vogal temática verbal serve para a gente classificar os verbos dentro de três conjugações, tá? Então, os verbos que terminarem em R, ou seja, que a vogal temática for A, vão ser chamados de verbos da primeira conjugação. Os verbos que terminam em E ou O, né? Tipo, comer, pôr, ler, impôr, são os chamados verbos da segunda conjugação. Os verbos que terminam em IR, com a vogal temática I, são da terceira conjugação. Não tem verbos que terminam em U, vocês iam ter que procurar junto com a raiz do verbo SER. E o E e o O, eles estão juntos por aqui, por causa do latim, tá? Quando a gente não sabe a resposta para alguma coisa na vida, sim, estou gravando, mas não no MCONF, porque estava dando problema. Então, eu estou gravando no computador mesmo, que aí eu sei onde a aula fica. Aí eu me perco menos. Mas está tudo sob controle. Quando a gente não sabe a resposta para alguma coisa na vida, a resposta está no latim. E esse é outro caso. Por que a gente junta o E e o O, se eles nem estão próximos assim no alfabeto? Porque os verbos que terminam em O, no latim, terminavam em E. Então, um por, na verdade, era poner. Ou poner, que seria o infinitivo. Impor, imponer, e assim por diante. Então, a gente teve uma redução desses verbos, fez eles terminarem em OR. Mas, para manter alguma ligação com o latim, a gente classifica eles na mesma conjugação. Dos verbos que terminam em NIR. Tá bem? Essa é a primeira parte da aula. Agora a gente vai ver o começo da segunda. Acho que a gente termina só a semana que vem. Ainda tem uns exercícios no final. Mas, se vocês sobreviveram até aqui, vocês aguentam mais um pouquinho também. Tá, gente? Então, formação de palavras. A gente destruiu as palavras, quebrou elas em todos os pedaços possíveis. Menos que aquilo só sobraria umas letrinhas perdidas. E agora a gente vai formar elas novamente. Então, a gente vai ter muitos processos de formação de palavras. Um deles se chama derivação. Derivação é quando a gente acresce, ou seja, adiciona, soma, um prefixo ou um sufixo a palavras primitivas. Palavra primitiva, o que é? Tipo, o que surgiu na antiguidade? Não. Palavra primitiva é quando a gente tem a palavra mais básica possível. Então, quando a gente tem só o radical e a vogal temática, por exemplo. Ali, eu coloquei na derivação prefixal, que é quando a gente adiciona um prefixo, a palavra visão, que é o mais simples possível. E a gente adiciona o prefixo pré. Então, previsão. Se a gente tiver a previsão do tempo, a gente está vendo antes como o tempo vai ficar, ou como ele deveria ficar. Eu tenho a palavra escrita, que aí tem o radical escrite, de escritor, de escritura, de escritor. E eu adiciono o prefixo re. Então, re escrita já dá a ideia de uma nova escrita. De uma escrita em cima de uma escrita primitiva. Se eu tenho a derivação prefixal, eu vou ter que ter a derivação sufixal também. Que aí, em vez de acrescentar alguma coisa no começo da palavra, eu acrescento no final. Então, eu vou ter a palavra humilde. E aí, eu adiciono o prefixo ate para criar humildade. Então, se humilde é um adjetivo, porque está dando uma noção de característica, de estado a alguém, humildade já é um substantivo. Mas é um substantivo que não é concreto, porque eu não consigo propriamente pegar a humildade. Mas ela está dentro daquela classificação de sentimentos. Brasil também é uma palavra primitiva. Está no estado mais simples dela. E eu acrescento o prefixo eero, que tem muitas funções na língua. E uma dessas funções é de designar nacionalidade. Uma coisa muito legal, se vocês pararem para pensar, é que a gente tem inglês, holandês, francês, japonês, chinês, sénégalês. E aí, do nada, a gente tem brasileiro. Por que isso acontece? Porque o eero, na verdade, ele não é um sufixo de nacionalidade. Claro que, no nosso caso, ele se tornou, mas essa não é a função principal dele. O eero, se vocês pararem para pensar, a gente vai ter cabeleireiro, marceneiro, até concurseiro, que é uma criação nova, né, de pessoa que se dedica a estudar para concurso. E o que isso quer dizer? Que o eero, na verdade, ele começou sendo um sufixo de profissões. E também era no caso do brasileiro. Brasileiro, primeiro, eram as pessoas que trabalhavam extraindo o pau-brasil. Então, é legal pensar que a nossa nacionalidade, o nome dela, na verdade, veio do trabalho. Não veio do espírito de nação, de uma sensação de país, de povo. E eu acho muito legal pensar nessas coisas, porque a gente acostumou com o brasileiro. Mas ele já começa pelo nome a ser diferente dos outros povos. É muito legal. E um pouco triste também, mas tudo bem. Tá? Então, a gente tem a derivação prefixal, a sufixal, e a gente tem a prefixal e sufixal. E aí, o que a gente faz nessa? A gente bota os dois? Sim, a gente bota os dois, mas não, é bagunça também. A gente bota primeiro o sufixo e depois o prefixo. Por quê? Porque a palavra vai existir sem o prefixo, mas ela não vai existir sem o sufixo. Aquele primeiro exemplo até está um pouco ruim, porque a palavra existe sem o sufixo. Mas, enfim. O segundo dá uma ideia melhor. Então, a gente pega ali. Imigração. Qual que é a palavra primitiva? A nossa palavra primitiva ali é migrar. Então, de migrar, a gente vai para a migração, acrescenta primeiro o sufixo, e depois a gente coloca o imigração, que aí indica que a gente, que é alguém que está indo para, estamos recebendo, no caso, alguém de fora. Então, uma imigração é alguém que vem de fora para dentro. No caso, seria para dentro do nosso país, por exemplo. E uma imigração seria alguém vindo de fora para dentro de outro lugar. Desculpa, alguém saindo de dentro, indo para fora, para dentro de outro lugar. Por que tem essa ordem de acrescentar primeiro o sufixo e depois o prefixo? Porque daqui a pouco vai aparecer outra muito parecida, mas que não tem essa ordem. E essa muito parecida é a derivação parasintética, que aí a gente acrescenta o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Por quê? Porque aí ela não existe nem só com o sufixo e nem só com o prefixo. E aí a gente vai ter a palavra adormecer, por exemplo. A adormecer, a gente vai ter a raiz no dorme, que está ali em preto. E a gente vai ter a partir daí dormir, adormecido e tal. Então, primeiro a gente coloca o sufixo e fica adormecer? Não, isso não existe. Primeiro a gente coloca o prefixo e aí fica adorme ou adorme? Não, não existe também. Então, a gente tem que acrescentar os dois afixos ao mesmo tempo para criar uma palavra que faça sentido. E aí a gente ganha o adormecer, que é até uma palavra bem bonita, mas que fica completamente estranha se a gente não adiciona os dois afixos juntos. Tá? Depois da derivação parasintética, a gente tem a derivação regressiva, que é quando a gente substitui uma vogal temática verbal por uma vogal temática nominal. O que isso quer dizer? Se a gente troca uma vogal temática verbal por uma nominal, quer dizer que a gente deixa de ter um verbo e passa a ter um nome. E esse nome vai ser um substantivo. Então, a gente vai ter cantar com a vogal temática A e a gente passa para canto com a vogal temática O. A gente vai ter a vogal temática A em abalar e a gente passa para abalo. Se a gente pegar um termo que era moda um tempo atrás, a gente teria tipo lacrar e aí teria o lacre, que a gente troca a vogal temática e constrói um novo substantivo a partir disso. E, por último, a gente vai ter a derivação imprópria, que é até um pouco parecida com essa derivação regressiva. Por quê? Porque ela também implica uma mudança de classe gramática na palavra, mas aí pode ser qualquer mudança. Não é necessariamente essa transformação só de verbo, só para substantivo. Então, ali se eu digo, ela não ouve um não. O não, assim, ele sozinho, cuidando da vida dele, ele é um advérbio, é um advérbio de negação. Mas se eu digo que ela não ouve um não, e eu envio um artigo ali no meio, eu estou decretando que esse não vai virar substantivo. Por quê? Porque a função da vida de um artigo é justamente anteceder um substantivo. Se eu coloquei um artigo é porque esse não já não é um advérbio. Ele é um substantivo. Nossa, essa pessoa não ouve um não. Tipo, ela não ouve uma negação na vida dela. É como se fosse uma outra palavra para dizer a mesma coisa. Mas, nesse caso, cumprindo uma função de substantivo. Então, eu fiz uma derivação imprópria da faculdade. Da faculdade. Da palavra. Por quê? Porque eu troquei ela de classe. Eu botei ela num lugar que não era dela antes. Tranquilo, gente? Vamos... Bom, não vou passar para vocês, porque eu gosto de liberar vocês um pouquinho antes, e isso é que levaria um certo tempo, tá? Mas, só para revisar, a gente viu a formação de palavras por derivação, que é quando a gente coloca prefixos ou sufixos, não. E, aula que vem, a gente vai fazer uns exercícios para revisar, e ver a formação de palavras por composição, que é quando a gente combina dois ou mais radicais. Então, até o momento, a gente tinha o radical, né? Um radical na palavra, que era a estrela de qualquer palavra que a gente formasse por derivação, e a gente ia pendurando coisinhas nele, tanto prefixos, quanto sufixos, quanto desinências. E, agora, a gente vai ter dois ou mais radicais formando essas palavras. Tá bem?